Uma indicação foi protocolada na Câmara Municipal visando a expansão do Centro Municipal de Educação Infantil Rui Krieger, localizado no bairro Rio da Luz. A indicação aponta a urgência evidenciada pela comunidade local em virtude da demanda por vagas no Centro de Educação Infantil, que tem aumentado consideravelmente e por esta razão não consegue atender a crescente necessidade de espaço para as crianças do bairro. Diante dessa situação, a solicitação destaca-se pela sua importância em garantir acesso à educação infantil para um número significativo de crianças na região. A solicitação ressalta que o Centro de Educação Infantil Rui Krieger desempenha um papel vital na formação e no desenvolvimento educacional das crianças do bairro Rio da Luz. A indicação foi enviada à Prefeitura para a ciência do pedido. Legenda Adriana Zanotto